Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Amém. 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 Diz assim a palavra do Senhor. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia, estavam de longe vendo essas coisas. E eis que o varão por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, já em matéria, se dava para os judeus e que também esperava o reino de Deus, esse chegou da Pilate e pediu o povo de Jesus. E havia um monte de água, envolveu o fogo do sol e pôr um sepulcro escavado numa penha onde ninguém havia ainda sido posto. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham ouvido o coelho da Galileia, seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam as especiarias e moentes, e no sábado repousaram conforme o mandamento. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra envolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões, com vestidos e esplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-os como vos falou estamparita na Galileia, dizendo, Convém que o Filho do homem seja entregue na mão de homens pecadores, e seja crucificado. E ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando ao sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos onze e a todos os demais. Essa palavra, não vou comentar, mas eu só quero deixar aqui para nós nessa manhã. Essas mulheres que estavam com o Senhor Jesus, já vinham acompanhando. Elas não perderam de vista. Ele foi crucificado, mas elas continuaram buscando saber onde ele foi colocado, mas elas quiseram fazer algo para derrotar a ele aquela adoração. Ele já estava bom, mas elas queriam pelo menos cuidar do povo. E é o que Deus diz. Elas ficaram de longe ao destino humano, e elas foram recalcadas. E era dia de sábado. Hoje o dia de sábado, nós estamos aqui buscando ao Senhor. Nós estamos aqui porque nós também não perderam Jesus de vista. Elas depois do dia seguinte, tiveram a notícia que ele tinha exercitado. E essa ressurreição, essa alegria, nos alcançou também. E é por isso que nós temos essa esperança. É por isso que nós estamos aqui. Isso foi há tantos anos atrás, mas o Senhor continua o mesmo. E nós estamos em troca de nós também. Não queremos perder o nosso Mestre de hoje. Amém? Nós vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que continue conosco, porque Ele já está. Que o Senhor continue ouvindo as nossas orações. Que o Senhor continue cuidando do Senhor. Que o Senhor traga em paz aqueles que ainda não chegam aqui. Que o Senhor visite aquelas irmãs que não puderam estar aqui. E que o Senhor seja aquele que aqui seja o primeiro lugar. E esse primeiro lugar é aqui. Vamos orar ao Senhor. Para nós queremos te agradecer, Senhor. Por poder mais uma vez estar na tua casa. Senhor, nós te contamos, porque o Senhor tem que dar de nós. E nessa manhã, Senhor, nos mais uma vez, levantamos a nossa voz ao Senhor. Levantamos a nossa voz de revelação. Levantamos a nossa voz ao Senhor em gratidão. Levantamos, Senhor, a nossa voz também em impedição. Continuamos com a ilusão que é a vencer e o ódio de nós. Que o Senhor continue comigo, que o Senhor é o nosso amor. Que o Senhor consiga e vai com os teus filhos. Que os povos e os povos e ganhos que não chegam a estar na tua casa. Thalonic군. A gente consegue e vai com os teus filhos. Que tem como torre o Senhor que pode estar. O Senhor sabe o meu deusplburo. O Senhor faz o coração fermer Por favor, Senhor, aqueles discípulos Sentiram que quando o Senhor falava com eles Há uma maldicina diferente Porque a palavra do Senhor é diferente Não é exclui missão Onde o mundo está chorando Mas continue também Nos despertando dia a dia Para que nós não pergamos o Senhor de ministrar Do mesmo jeito E aquelas poderes de perseguir Até saber onde o Senhor está Humanamente falando Nossa primeira de volta espiritual Não é pergamos o Senhor de física Continua com o nosso Senhor É a nossa oração Nesta oração Porque nós não pergamos o Senhor Para te adorar Muito obrigado Pega conosco Para nós te pedimos Em nome de Jesus E se você sabe Onde é Senhor? Aqui Eu vim para dizer Que quero mais te conhecer A minha alma Despeje Despeje Ó Espírito Santo Estou aqui Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus O teu coração É o teu coração Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus O meu coração É o teu coração É o teu coração Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Aleluia Vamos ouvir Irmã Clara Tua oportunidade Logo após A irmã Sara Estava levando ao Senhor Logo após a irmã Sara A oportunidade está aqui Irmã Brega Também Nesta manhã Irmã Clara Vem falar aqui O que o Senhor tem feito A sua vida Se você tem testemunho Para dar Manda Uma mensagem Ou vem falar aqui Para você dar O seu testemunho Nesta manhã Não podemos ficar Guardando aqui Que bom o Senhor tem feito Em nossas vidas Amém Louvado seja o nome De nosso Senhor Louvado e exaltado Nós Senhor Jesus Agradeço a Deus Agradeço a Deus Para Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vamos ter a igreja Boa palavra a Senhor Amém Para a gente Tive muita alegria Estar mais Dessa manhã Irmãs Para junto A glória do Senhor Para junto Rever a nossas irmãs É maravilhoso isso Irmãs Essa manhã Com Deus Eu quero dizer Para os irmãs Para a igreja Que até aqui O Senhor tem Deus abençoado, o Senhor tem abençoado a minha família, eu quero dizer para as irmãs que daram testemunho aqui, antes de eu ler a palavra, eu quero dizer para as irmãs que o Senhor tem nos abençoado de uma maneira maravilhosa. Meu filho, é o Lucas, todo mundo sabe, eu creio que o Maurício estava com esse pé de 5 anos atrás e ele depois disse que ele fez uma cirurgia, esse ano agora, ele fez uma cirurgia e o Senhor deu vitória, porque a cabeça, ele sofreu um acidente de 5 anos atrás, foi uma coisa mesmo para matar, o inimigo estava tão furioso, mas o Senhor deu vitória e essa última cirurgia foi para a citada da infecção, entendeu? Aí, desde a justiça, o Senhor apiscou poderosamente e eu quero também o Manoel, eu pedi a ação de estipulação, que ele acordou, se não conhece, lembra, né? Manoel nasceu no canal animal do PIVO, então, devia me prevejando essa imagem nos olhos, eu pedi a ação de estipulação aqui, quando ele estava no Parque Jardim, o Senhor apiscou o Médio, o Médio está desoperado, mas a gente orando a operação aqui, quando foi lá, três dias depois, o Médio não precisava mais, e graças a Deus, o Senhor procurou o Médio. Então, só é uma Bíblia, mas o Senhor altera o nosso meio, por ter essa servida desde Deus, porque ele é o que é, eu falo isso de experiência própria, porque nós temos que ter experiência própria conosco, entendeu? Mas nós temos que ter experiência com Deus, então, até que o Senhor tenha nos abençoar, ele vai continuar nos abençoando, eu quero deixar pra você meditar, então, nessa manhã, olha, pra que eu... Eu passo e indico o nome desse Senhor, glória a Deus, santo e santo, santo, e a Deus, Deus é 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 Deus, Deus e Deus, Deus é Deus, Amém. 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 Dia 15, lá no setor 6 As irmãs que ainda não pegavam O seu vestido Nessa sexta-feira, dia 15 E pagavam, porque se você não pegar Você vai ficar sem o vestido Tá? Aí a mulher vai vender Para outra pessoa Então dia 15, você leva o seu dinheiro Para acertá-la, tá bom? Que Deus abençoe vocês Ah, então o cara está agradecendo Nas orações, né? Que fez o cirurgia A criança tem Que fez o cirurgia, que está passando bem Ela está cuidando de todo lado A irmã Gracinha, ela precisa Das nossas orações, não precisa ter Ct-cleta, ela tem um propósito Que ela está fazendo e ela precisa Das nossas orações, uma gracinha Quando você estiver orando, ela apresenta É ela nas mãos do Senhor Esteve as suas mãos Na cabeça apostólica E logo em seguida você vai passar por aqui E pegar a sua comida Que o grande amor de Deus A graça salvadora de Jesus Cristo E as nossas consolações do Espírito Santo Sejam por todos E com todos permaneçam para sempre Amém E com muito paz E Deus nos abençoe As mãos podem passar aqui Não precisa de Ficar uma bolada com o tempo, não Porque é tudo mais para o Brasil Vamos Amém 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.